Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos conversando o nosso boletim especial para a gente falar da economia brasileira, cenário econômico para o Brasil. Existe uma certa euforia, principalmente no que diz respeito ao avanço da vacinação aqui no Brasil e isso poderia trazer uma melhora nos indicadores econômicos daqui para frente. O PIB do primeiro trimestre já trouxe algum reflexo de que a economia poderia ser melhor, tanto que os institutos, bancos, enfim, fizeram revisões sobre o PIB brasileiro no final de 2021, alguns apontando crescimento, inclusive, acima de 5%. O último relatório, Focus, trouxe como indicador aí um PIB de 5,18% no final do ano e para 2022, 2,10%. PIB crescendo, a economia reativando, será que é sustentável esse crescimento? Quais são os fatores que precisam ser analisados? A gente vai falar de dólar, de juros, enfim, de reformas, tudo para você entender o atual contexto e o atual cenário econômico brasileiro. E a nossa convidada especial é a Zena Latifi, está aqui com a gente já. Zena, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. A Zena, consultora econômica conhecidíssima aí do mercado, todo mundo para para ouvir quando a Zena fala. E a gente quer saber, Zena, afinal de contas, essas indicações ou esses indicadores que até então estão sendo divulgados como positivos aí, eles se sustentam? Dá para perceber uma retomada econômica acontecendo? Bom, prazer estar com vocês, obrigada pelas palavras generosas. Olha, quando a gente pensa na recuperação da economia, ela é óbvia, né? Claro que tem, naturalmente, uma tendência de acomodação depois do ritmo forte que a gente viu desde o segundo semestre do ano passado, lembrando que lá a gente tinha não só o efeito base, quer dizer, a economia estava muito deprimida, mas um efeito muito forte, por exemplo, do auxílio emergencial, que foi uma política bastante forte de estímulo ao consumo, né? Então, isso de fato pesou, muito crédito, porque nós tivemos ali políticas governamentais também ajudando os bancos, refinanciando dívidas, enfim, então o mercado de crédito aquecido. Claro que daqui para frente a gente tem um retrato diferente, a gente tem uma taxa de inflação mais elevada que faz o Banco Central ter que subir os juros, isso com o tempo vai aparecendo o efeito disso no mercado de crédito, nos indicadores de atividade, então já não é mais como no ano passado, com Selic a 2%, tem o desmonte das políticas governamentais, é verdade que renovou o auxílio emergencial, mas é nada comparável ao que foi no ano passado, que de fato o volume era muito grande, as pessoas contempladas eram valor, na minha visão, até com excessos, então tudo isso gera uma tendência de acomodação. A vacina, claro que é um vetor que vai no outro sentido, quer dizer, a vacinação vai contribuindo para uma normalização da atividade econômica, mas aqui eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro que o efeito não é homogêneo, vou dar um exemplo bem simples aqui. A gente viu ao longo do ano passado a produção industrial, principalmente de tudo que está associado ao consumo nos lares, tanto alimentação como a aquisição de bens ou o consumo formiguinha da construção civil, as pessoas querendo arrumar suas casas. Na hora que você começa a ter uma normalização, ainda que paulatina, não vai ser da noite para o dia, mas enfim, da movimentação das pessoas, os serviços que estão associados a essa movimentação vão começar a reagir, já tem, na verdade, alguma reação. Mas esses setores da indústria que muito se beneficiaram do isolamento social e do próprio auxílio emergencial não vão ter o mesmo fôlego. Então a primeira questão é, tem uma tendência de acomodação. Os números não são ruins de forma alguma, mas quando a gente olha a tendência da economia não tem como manter um ritmo forte, mesmo com a vacinação. A segunda coisa é que essa volta da economia, como sempre, principalmente nos seus primeiros estágios, ela é muito heterogênea, ela é muito desigual. Então a gente vai ter setor celebrando e setor se incomodando. A própria produção industrial a gente já nota, teve até uma recuperação no mês de maio, mas depois de três meses de queda. Então é isso, o cenário não é assim preto e branco. Ele tem nuances e que tem impactos diferenciados em cada setor, em cada segmento da economia. Tem uns mais sensíveis a juros, tem outros menos, tem outros mais sensíveis a inflação, que corrói a renda do trabalhador, tem outros menos. Então é um quadro bem heterogêneo, ainda que, felizmente, benigno, não é um quadro recessivo. Eu só acho que é um quadro de um crescimento muito baixo para as necessidades do país. Mas você compactua aí das estimativas ou das previsões aí de um PIB no final do ano acima de 5%? Eu sou um pouco mais cética. Veja, primeiro que tem que entender o que está por trás desse número de 5%. Nós tivemos um primeiro trimestre muito forte. Tem boas notícias e más notícias. A má notícia é que parte do resultado, quer dizer, forte o que eu digo é bem acima do que se esperava lá atrás, porque até, porque já estava começando de novo a fechar a mobilidade das pessoas. Mas, enfim, um ponto que chama a atenção é que houve formação de estoques. Então eu acho até que a queda que a gente teve da produção industrial recentemente tem a ver com alguns setores precisando ajustar, quer dizer, acumulou estoque no primeiro tri, aí teve que começar a ajustar um pouco. Mesmo que parte da formação de estoque seja voluntária, porque estava em um patamar muito baixo, nem tudo foi involuntário, de qualquer forma é difícil ficar se repetindo o tempo todo, são ajustes de curto prazo. Quando a gente olha, por exemplo, o dado do consumo que saiu no primeiro trimestre, ele foi no campo negativo. Pequenininho, um recuo modesto, sim, mas não teve crescimento. Quando a gente olha a demanda como um todo, não foi uma fortaleza ali. Então os dados foram positivos e geram algo que os economistas chamam de carrego estatístico, ou seja, jogou o PIB para um patamar alto e aí se nada acontecer e esse PIB ficar andando de lado só, né, oscilando conforme a sazonalidade, mas andando de lado de uma forma geral, isso já teria garantido para este ano um crescimento de 4,9. Por que que eu estou falando isso? Essas estimativas em torno de 5% não estão, não dizem ali que estão prevendo uma puxada do PIB para valer. No fundo é falar que aquilo que se conquistou, né, o nível atingido no início do ano vai ter uma melhora mais modesta. Então não é tudo isso, não dá para a gente pegar esse efeito de 5 e pouco que seja e falar que tem uma tremenda puxada de crescimento. Agora, qual que é a minha dúvida? É de fato a gente não ter essa volta da economia esperada em função de vacinação, né? Eu acho que primeiro, primeiro porque não houve nessa segunda onda da Covid, não houve tanta adesão como no passado, as pessoas meio que se acomodaram e, portanto, a atividade não caiu como se esperava. Não caiu como se esperava e, portanto, não volta como se espera na hora que tiver todo mundo vacinado. Melhora? Melhora. Mas eu acho que é muito mais impacto em alguns setores do que um fator, assim, não é uma puxada de crescimento para valer. Nossa, está todo mundo vacinado, então é uma puxada de crescimento para valer. A economia, ela está muito frágil ainda, não se trata apenas da questão da se vai vacinar mais rápido ou não, né? Então, eu sou um pouco mais cética, mas veja, de qualquer forma, é importante colocar que a gente está falando de nível de atividade econômica que é comparável ao pré-crise, então a economia de fato reagiu aos estímulos governamentais, né? Agora, tem uma acomodação que a gente não pode fechar os olhos. Uma pessoa que está ali com seus negócios tem que olhar com uma certa cautela, até como eu disse, repetindo aqui, é um comportamento muito heterogêneo, não é para todo mundo. Agora, Zeyna, mesmo que pontual, mesmo que setorizada, essa retomada, ela não traz uma geração de emprego, consequentemente, pessoas gastando, consumindo mais ou podendo consumir mais, ou a questão do endividamento ainda pesa? Olha, a resposta é sim, gera uma melhora do mercado de trabalho, mas é lenta e muito desigual também. O que a gente mais ouviu no ano passado, de CEO de empresa, que é assim, olha, nós estamos antecipando os nossos planos de investimento em tecnologia digital, os planos de quatro anos a gente está trazendo tudo para agora. Então, claro que isso daí foi para as grandes empresas, as empresas capitalizadas, algumas ficaram para trás, mas enfim, o que está acontecendo é que a gente tem uma parcela da população absolutamente despreparada para os avanços da tecnologia que a pandemia forçou, ou isolamento social forçou. Então, a gente tem uma clivagem no mercado de trabalho muito séria, em que você tem pessoas com qualificação, que também estão tendo ganhos salariais, você olha o balanço de ajustes salariais dos sindicatos, tem sido muito bons, tem sido muito bons, mas você tem ao mesmo tempo uma massa da população, que a gente está falando aí de 27%, que vão ter muita dificuldade para arrumar emprego, vão ficar subocupados, porque não tem qualificação suficiente para entrar no mercado de trabalho. As empresas, elas estão fazendo um esforço muito grande para ter racionalização de processos, então é uma volta com uma geração de emprego muito concentrada em empregos na tecnologia, e até falta gente, está faltando gente. Mão de obra qualificada, a gente já observa, mesmo com a economia tão fraca, alguns gargalos aparecendo, e ao mesmo tempo uma parcela da população que não vai participar dessa festa da recuperação, porque não tem qualificação, quadro este agravado com escola fechada, é claro, com todas essas questões sociais. Agora, o meu ponto aqui é essa dicotomia, a essas diferentes realidades, quando a gente soma tudo, é um mercado de trabalho que avança, mas é lento, vai demorar para a gente ter taxa de desemprego de um dígito, e obviamente as consequências de inquietação que isso pode trazer. Veja que o tempo todo a nossa conversa aqui, sempre tem um lado positivo, tem um lado negativo, tem sempre por um lado, por outro, isso é fruto de uma situação não só ímpar, mas mais do que isso, de um país que tem muitos problemas estruturais, que tem questões fiscais para serem equacionadas, e que, portanto, temos hoje um potencial de puxar a economia, um potencial de crescimento de longo prazo muito modesto. Então, mal a economia se recupera, a gente está com um problema de energia, a gente está com um problema de mão de obra qualificada, o Banco Central tendo que subir a taxa de juros mais do que se imaginava, uma inflação teimosa, tivemos aí mais um dado do IPCA com a inflação em 12 meses acumulando 8,35, não é brincadeira, não vai conseguir cumprir meta de inflação esse ano, talvez não consiga cumprir no ano que vem, ali pensando o centro da meta, esse ano vai ficar acima do teto da meta, e o mal, o mal país está se recuperando, quer dizer, mal recuperamos e a gente já está vivendo com as consequências de uma inflação. Então, essa inflação, eu sei que tem coisas localizadas, tem coisas que são pontuais, mas são um alerta do como o Brasil tem problemas estruturais, e qualquer pressão de demanda, a gente já vê a inflação voltar. Então, é isso, é um Brasil difícil que todos nós já sabemos. Mas quando se tem essa pressão de demanda, não é benéfico, Zena? Isso não estimula o investimento, não faz com que as empresas se preparem para atender essa demanda, ou as empresas, ou os setores, enfim? Infelizmente, a relação não é mecânica. A capacidade de aumentar a produção, o comportamento da demanda, é só um item ali que o empresário vai olhar. Ele tem que ver se ele tem infraestrutura para isso, se vale a pena mesmo, quer dizer, tem mão de obra para atender. Todos os processos, toda a insegurança jurídica que às vezes atrapalha investimentos, principalmente em infraestrutura, marcos legais mal desenhados. O que eu estou querendo dizer é que crescimento de longo prazo é aumento de capacidade produtiva, não é aumento de demanda. Aumento de demanda gera esses ciclos de curto prazo. Crescimento para valer, que a gente fala, olha, o Brasil engrenou aqui, vamos ter crescimento robusto, é quando a gente olha taxa de investimento elevada e aumento da capacidade produtiva. Só que esse aumento da capacidade produtiva são várias variáveis que impactam. E hoje em dia a gente tem que colocar até questões ambientais, questões ESG, quer dizer, o mundo está muito mais complexo. Não é porque a demanda subiu que o empresário vai lá, vai pegar crédito no banco e já vai fazer investimento. É um cálculo muito mais complexo. E até que a gente resolva certos gargalos, fica essa missão dura do Banco Central de, lamentavelmente, ter que subir juros ainda com desemprego tão elevado. Pois é, nesse ponto que eu queria chegar. Essa alta dos juros acaba limitando investimentos também ou ainda esses juros no nível que a gente está vendo nesse momento, eles são compatíveis para investimentos ainda? Não, esses níveis atuais, bom, primeiro que ainda são historicamente baixos, mas eles estão na categoria que o Banco Central coloca como ainda estimulando a economia. Mas não vai ser por muito tempo. Daqui a pouco a gente vai ver o Banco Central tendo que puxar um pouco mais os juros. O mercado financeiro fala em patamares já acima de 6,5. 6,5 seria, em princípio, vai pelos próprios dados do Banco Central, que ele sugere é que o 6,5 da Selic seria o ponto morto. Você nem está machucando a economia, mas tampouco você está estimulando. Hoje, o risco, quer dizer, o cenário mais provável é da Selic ultrapassar esse patamar. Agora, de novo, mesmo que a Selic surpreenda e suba mais do que se imagina, esse também é um elemento na decisão de investimento. Por exemplo, não ter mão de obra qualificada machuca bem. Às vezes, uma infraestrutura ruim pode impedir também o crescimento de determinados setores. Como eu disse, é um cálculo mais complexo. A tendência é favorável, eu diria, mas não vejo ali um ambiente muito propício, sabe? Muito do Brasil, de fato, conseguir atrair muitos investidores. Aqui vale um parênteses, a gente vê investimento direto estrangeiro, era para o Brasil estar bem melhor. A gente tem perdido o market share no investimento direto mundial. Por falta de que, Zeyna, na sua opinião? De confiança, de credibilidade, de números que sejam consistentes para o investimento? O que está faltando para esse investidor vir, de fato, para o Brasil? Olha, esse é o tal custo Brasil. Eu diria que, em primeiro lugar, é a insegurança jurídica. O Brasil, aquela frase do ex-ministro Malan, até o passado é incerto. Então, essa complexidade de regras, mudanças frequentes nas regras do jogo, sem critério, às vezes com um efeito retroativo, por isso o passado é incerto. Então, a insegurança jurídica em várias frentes, na questão tributária, que é muito grave, o nosso contencioso tributário, a estimativa dos especialistas ali do INSPER, é que ele está em 75% do PIB, quando soma tudo, 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 todas as esferas e processos administrativos, a gente está falando de um valor muito alto, que machuca as empresas, fora a própria complexidade em si da carga tributária. A gente tem a questão ambiental, a gente tem a questão trabalhista, que melhorou. A questão trabalhista melhorou o contencioso depois da reforma, mas, mesmo assim, ainda é um tema. O Brasil é um país caro e é um país difícil. Então, essa agenda de tornar uma economia que funciona melhor, com mais segurança para investimentos, isso deveria ser prioridade de governo. Algumas iniciativas são feitas, não reconhecer algumas iniciativas seria um equívoco, mas, de fato, ainda muito tímido, principalmente quando a gente pensa na questão tributária. Já, já a gente fala disso, principalmente no quesito reformas. Mas eu queria aproveitar esse seu gancho da questão dos juros. Se esse patamar de 6,5% se concretizar até o final do ano, como as projeções estão indicando aí, já é um nível de capital especulativo entrando no Brasil de novo? A gente vai trocar o investimento pela especulação de novo? Ainda tem esse risco? Olha, a gente tem disso, na verdade, aos poucos, volta do investimento estrangeiro, mas, por exemplo, o fluxo da Bolsa. Mas a tendência também é ir para outras categorias. Não podemos ter preconceito em relação a esse fluxo estrangeiro. Claro que não é ele que vai fazer o país crescer, mas ele ajuda a dar liquidez para o mercado, ele ajuda a conter pressões no dólar, ajuda a conter pressões nos juros, então, na curva de juros. Então, assim, não podemos ver com preconceito. Claro, claro que o governo, os mercados, têm que lembrar que são recursos muito voláteis. O que a gente precisa é conseguir atrair mais investimento direto estrangeiro e, obviamente, financiamento para as nossas empresas, as empresas conseguirem se financiar também externamente a custos baixos. Então, enfim, não dá para a gente olhar isso com preconceito. Agora, um ponto que é importante é o seguinte, mesmo que a taxa de juros suba, se a gente tiver um ambiente, que eu acredito que a gente vai continuar tendo, muito volátil no dólar, isso machuca o investidor estrangeiro. Então, aquele investidor estrangeiro que olha e fala, caramba, mas para onde vai esse dólar? Coloquei dinheiro no país, o câmbio estava a 5, eu vou ter perda de capital se a moeda se enfraquecer muito, o dinheiro que já está aqui dentro. Então, o que eu estou querendo dizer é que o juros elevado não é garantia de entrada de recurso estrangeiro para se beneficiar desse diferencial de juros aqui dentro e lá fora. Não é garantia. Depende muito do comportamento da nossa moeda. Quando a nossa moeda fica muito pressionada, com pressão para a sua desvalorização, isso também machuca o investidor estrangeiro. Os juros não vão compensar a perda de capital que ele tem na hora que a nossa moeda se enfraquece. Muito bem. E daí você falou dessa questão tributária, que é importantíssima de se resolver. E como é que você está vendo o avanço das reformas, a proposta de fatiar a reforma tributária para conseguir avançar com ela no Congresso? A questão da CPI, de repente, sendo um entrave para o andamento mais ágil das reformas lá no Congresso? Enfim, qual é a realidade hoje, Zena, que você está vendo? E vai ter ou não vai ter essa reforma tributária ou a própria reforma administrativa? Olha, a tributária... É importante, antes, dar uns passos atrás aqui para eu poder fazer meu ponto. Eu acho que o governo errou muito em 2019 ao não avançar com a reforma tributária da criação do IVA, que não era uma proposta do governo, mas estava tramitando na Câmara, tem também a do Senado, porque havia condições políticas para avançar. O governo não quis. Ficamos ali nove meses com o governo especulando a possibilidade de trazer algo como uma CPMF. Perdeu-se um timing político muito grande. Quer dizer, primeiro ano de gestão de governo, a Câmara tinha aprovado a reforma da Previdência, havia capital político para avançar com a tributária, havia disposição dos governadores. Alguns setores, claro, preocupados, sim, mas é para isso que serve a política, para resolver esses conflitos, a parar arestas. Para isso que serve a política, mas havia condições políticas para a gente avançar com um bom projeto de IVA. Essa é a minha leitura. Então, perdemos um timing, lamentavelmente. Conforme o tempo passa, é mais difícil você avançar com reformas mais ambiciosas. Daí o governo mandou aquela da Piscofins, da CBS, que é uma boa proposta, está enfrentando dificuldades. Claro, aqueles setores que temem o aumento da carga tributária acabam travando essa discussão. O ambiente político também atrapalha, mas eu acho que antes do ambiente político, o próprio setor produtivo temeroso de aumento de carga tributária, segmentos do setor produtivo, é claro, não é para todo mundo, acabam travando essa agenda, dificultando esse diálogo. Agora, o que eu acho, nem avançou o suficiente a CBS, e aí vem essa mudança de imposto de renda, dividendos e tudo mais. Então, eu acho que o governo, veja, aqui eu estou entrando numa seara que não é minha. A gente está falando, na verdade, da lógica da política. Mas o meu sentimento como analista da conjuntura é que eu acho um erro trazer essa discussão agora do imposto de renda, da tributação de dividendos, sem ter avançado na CBS. Então, assim, eu acho que tem que, sabe, resolve... O ideal seria o IVA, o IVA amplo, não só esse federal. Vamos resolver primeiro aquilo que tem mais, vamos dizer assim, que gera mais distorções na economia brasileira, que pesa sobre as empresas, que gera contencioso, que são esses impostos sobre o consumo. Resolveu? Viu como ficou? Arrumou? Negociou? Aí parte para outros temas. Eu acho que era importante ter essa definição de prioridades. Acho que, ao tentar discutir muitos temas de uma vez, a gente corre o risco de ficar sem nada. Então, eu acho que a estratégia... Meu palpite, como analista, é que a estratégia política não foi adequada. Quer dizer, o fatiamento é pertinente, mas está sendo rápido demais, então? Ficou... Nada sem solução, né? É, assim, congestionou. Congestionou o debate. Acho que a gente tinha que estar discutindo o IVA. Tinha que estar discutindo, se não o IVA, esse IVA federal, a CBS. Então, ficou atrapalhado. E ainda, veja, o governo, nessa proposta agora do imposto de renda, também colocou muitos temas juntos ali. E, obviamente, o setor produtivo está... O setor privado, na verdade, muito assustado com as regras para tributação de dividendos, temendo e enxergando o aumento da carga tributária, não para todos, para alguns segmentos. Isso aí, claro, pode ter implicações nas decisões de investimento. Aliás, esse é um ponto importante. retomando aquela sua pergunta sobre investimento. Se você não tem clareza do que vai acontecer com o sistema tributário, quanto você vai estar pagando de imposto, isso também leva empresários a segurarem projetos. Fala, não, Dona, deixa primeiro ter clareza do que vem pela frente, porque como é que eu vou fazer cálculo de viabilidade de um investimento, né? Viabilidade econômica, se eu nem sei qual vai ser a carga tributária. Você não conhece as regras, né? É, então assim, é mais um ingrediente, entendeu? Então eu acho que está faltando... A questão tributária é uma questão muito complexa no Brasil, né? Então eu acho que faltou zelo no encaminhamento dessas propostas e no debate. Se isso não avançar esse ano, ano que vem, que é ano de eleição, daí que não avança mesmo, né? É, se não tem condições, não tem, nem o governo vai querer. É, né? Não, eu acho muito difícil. O que eu acho positivo disso tudo é que está sacudindo essa poeira e aí um próximo governo, qualquer que seja, assim como lá atrás a gente falava assim, olha, o próximo governo que vier, qualquer que seja, vai ter que fazer reforma da Previdência. E a gente viu na campanha, de fato, ninguém negava a necessidade da Previdência. Nenhum candidato competitivo negou essa necessidade. E aí a gente teve e tivemos uma boa reforma. Não era a reforma dos sonhos, mas foi uma boa reforma. Não foi a ideal porque não incluiu estados, né? E municípios, não foi tão ampla assim. E agora a gente tem cada estado aprovando a sua reforma da Previdência e cada um do seu jeito, né? Não é uniforme. O funcionário público num estado tem tratamento diferente de outro. Então ficou uma coisa esquisita, mas enfim. Mas o ponto aqui, voltando ao meu ponto, é que eu acho que chacoalhar essa discussão da tributária não é sem tempo. Aliás, estamos bem atrasados. Mas vai criando, vai amadurecendo o debate e contribuindo para a gente ter alguma coisa num próximo governo, qualquer que seja. Do limão, uma limonada, né? Muito bem. Ozeine, e a reforma administrativa? Essa aí esquece, né? Olha, administrativa, às vezes eu acho que é melhor nem sair. Vai gerar tanta polêmica, né? Não, porque eu acho que ela merecia mais cuidado. Ela merecia mais cuidado. Veja, fazer uma medida constitucional em alguns temas ali que não precisava ser medida constitucional. Podia ser lei ordinária. Ou projeto de lei sem ser constitucional. Ao tornar constitucional, pode atrapalhar... Ah, perdão. Explicando melhor. Ela é tímida no que se refere a atingir a todos e a mexer com o atual funcionalismo. Então, na hora que você vai lá e faz uma reforma constitucional em que você preserva, praticamente preserva os atuais servidores públicos e alguns segmentos também, talvez mexer lá na frente seja mais difícil. Então, eu, assim, olhando, né? Eu não sou especialista no tema, procuro ali acompanhar as discussões dos especialistas, mas eu fico com o sentimento que ela não é uma boa reforma, ela pode trazer problemas lá na frente quando a gente quiser se aprofundar, né? Vai estar... Algumas coisas já vão estar muito congeladas ali, então, eu acho que não vai ser feito, apesar dela ter alguns méritos, né? Mas, aí, o mérito principal, eu acho que é a discussão sobre flexibilizar ou repensar a estabilidade do servidor público. A estabilidade deveria ser só para cargos, funções de Estado, e aí, aí que está o grande embrólio, que todo mundo quer estar dentro dessa definição de ser função de Estado para ter a estabilidade. Esse é o grande embrólio, tem outros pontos ali, mas acho que esse é o principal, acho que essa discussão na sociedade precisa ser feita, tem cargos que não faz sentido ter estabilidade, a estabilidade, ela deveria ser para poucos, né? E não ser a regra geral. E aí, essa discussão não precisa amadurecer na sociedade, eu não acho que está suficientemente maduro, não vejo um esforço do governo também em avançar como tema. Esses temas, eles precisam ter maior diálogo com a sociedade, maior capacidade ali de convencimento, e eu não vejo isso acontecendo. A gente vê, por exemplo, teve uma boa reforma, aliás, uma reforma administrativa muito boa no Rio Grande do Sul e que foi aprovada no início desse ano, fruto de muito diálogo. Então, isso é essencial. Muito bem. Zena, só para a gente caminhar já para as finalizações, você tocou aí no ponto da inflação, 8,35, a inflação anualizada aí. A projeção do boletim Focus é que a gente encerra o ano na casa dos 6%, um pouquinho acima disso. Tem espaço para isso? Tem tempo para isso? Para baixar essa inflação? Tem uma parte que ajuda, que é o que a gente chama do efeito base de comparação. Então, esse período, abril, maio, junho do ano passado, a gente estava com inflação que despencou por causa do isolamento social. Despencou a inflação. Agora, ela está em patamares mais elevados, mais normais, vamos dizer assim, mas como a base de comparação é muito baixa, faz esse número grandão de 8,35. Esse efeito base, ele vai perdendo força. então, isso já, vamos dizer assim, está quase que contratado, vamos dizer assim, um arrefecimento da inflação medida no ano a ano, na variação anual, por causa da base que daqui para frente ela vai ser mais alta. Agora, infelizmente, não é só o efeito base que a gente está olhando. Quando a gente olha de fato a cada mês a inflação e os seus principais grupos, ela de fato está elevada. ela de fato está elevada. Gente, mesmo a inflação de serviços que estava tão deprimida e o setor de serviços não voltou ao normal ainda, os serviços para a família, para as famílias, que é o que é obviamente relevante para o IPCA, que é a inflação ao consumidor, esse é um segmento da economia que está ainda muito longe do pré-crise, afinal, ainda estamos em isolamento, mas a inflação de serviços está pressionada. Então, ela está em patamar normal, só que o setor não voltou ao normal. Então, tem muita pressão de custo na economia, como eu falei, mesmo o mercado de trabalho estando tão difícil, você tem segmentos de mão de obra mais qualificada que vem conseguindo bons ajustes salariais, tudo isso pressiona o setor de serviços, tem tarifa de energia que tem efeitos de segunda ordem, o setor de serviços consome energia, tem os aluguéis que a tendência é ter, depois da folga do ano passado, a tendência é ter renegociações para aumentar os ajustes, também pressiona o setor de serviços, então, no fundo o que eu estou falando é o seguinte, tem muitas frentes ali de risco inflacionário, não é à toa que o Banco Central tem adotado um tom mais duro em relação a sua sinalização de política monetária, não à toa o risco hoje a gente ter uma Selic acima dos 6,5 e não abaixo do que é projetado, porque de fato a inflação ainda traz, a inflação traz preocupação, e um ponto que é importante que é o seguinte, controlar uma inflação mais alta, o que eu vou falar parece meio óbvio, mas não é, mas é mais difícil, porque quando a inflação está mais alta, ela gera nos empresários, nos prestadores de serviços, uma sensação de que, olha, eu preciso ajustar os preços, está tudo subindo, então a inflação alta ela é também mais teimosa, precisa mais esforço do Banco Central, esse é um tema que me traz preocupação, inclusive porque já falei aqui de uma parcela da população que não vai arrumar emprego porque não tem qualificação, pois é, além disso, o custo de vida dessas pessoas está mais elevado. Pois é, mas é uma inflação, como é que eu posso perguntar isso, que beira uma inflação descontrolada ou medidas de alta de juros ainda conseguem controlar? não, sim, o descontrolado a gente não chegou lá não, não acredito que a gente vá chegar, mas é uma inflação que machuca e que pode fazer o Banco Central ter que subir muito mais a Selic, obviamente machucando a economia, é isso, quer dizer, tem preocupações que já são graves, vamos dizer assim, são importantes já o suficiente, mesmo que não seja um quadro, é claro, de descontrole, mas é uma inflação teimosa, eu diria isso, é uma inflação teimosa. É a perda do poder de compra da população, do próprio agronegócio, a gente tem sentido isso, se compra cada vez menos com a inflação tirando o poder de compra dos avanços das negociações. E você sabe que tem muita, eu vejo no setor produtivo muita pressão de custo ainda, mesmo com esse arrefecimento do dólar, tem muita pressão de custo para se materializar ainda que pode chegar ao consumidor e tem sempre a preocupação social, não só da classe popular que vê sua renda corroída, mas da classe média também, que enxerga esse fenômeno, que sente isso e aquele mal-estar de a cada ida ao supermercado trazer um pacote menor. As pessoas, elas querem programar o seu consumo, elas querem ter mais tranquilidade no seu consumo, querem se programar, não é? E a inflação, ela atrapalha muito e gera esse desconforto na sociedade, gera inquietação. Então, temos que ficar atentos a isso. Lembrando ali, no auge dos protestos de 2013, no governo Dilma, eu não acho que a coincidência ali, naquela época, a inflação de alimentos estava em 15%, que a inflação, de fato, gera inquietação. Muito bem. Zane, eu deixei esse item por último, porque é um item que o agronegócio está de olho, que é o setor que a gente acompanha e se dedica a ele aqui, que é a questão do dólar. Claro. Qual que é a sua perspectiva? Eu me lembro que no final do ano, quando a gente conversou pela última vez, você não acreditava em quedas muito significativas do dólar e eu até pensei em uma frase que você colocou, vamos continuar tendo volatilidade e a moeda em alta. A gente até chegou a testar patamares abaixo dos R$ 5,00, mas não consolidou, não deu liga. Qual que é a sua expectativa agora? Olha, com a, claro, sempre aquela palavra de cautela, porque a gente faz essa análise que vai acontecer, eu não esperava esse câmbio abaixo de R$ 5,00, então sendo bem transparente aqui, eu me surpreendi. Agora, eu penso o seguinte, os fatores que eu entendo que contribuíram para o câmbio sair daquele R$ 5,80 e ir para R$ 4,90, ou aqui arredondando os números, tem alguns fatores ali importantes que são, na minha visão, transitórios, né, que não tem força. Vieram alguns indicadores melhores do fiscal? Vieram, mas a gente está, de fato, tendo uma piora da qualidade da política fiscal no Brasil, mesmo que uns números que surpreenderam positivamente no início do ano, né, a arrecadação tem surpreendido, acho até que pode continuar surpreendendo, mas tem outros indicadores que eu acho que acabam, acabam tirando o brilho dos resultados fiscais, tem muitos riscos fiscais que a gente está vendo se materializar, então aquele bom humor dos mercados, né, um ponto que eu acho que a gente tem que estar cada vez mais antenado é a questão política, né, você fala, mas falta tempo ainda para a eleição, você acha que os mercados já estão respirando a política? Eu penso que sim. E aqui, um ponto polêmico, mas eu vou colocar aqui para vocês a minha visão, houve uma deterioração junto aos agentes de mercado, uma deterioração da credibilidade do atual governo, né, não há a mesma não há a mesma crença, a mesma confiança do governo, do Ministério da Economia, né, e a gente tem visto vários eventos muito ruins para o presidente, muito ruins para o governo, né, a gente tem assistido a essas questões todas de CPI, a gente tem visto a queda da aprovação do presidente, a gente tem visto a queda nas intenções de voto, todas notícias ruins. Como isso, assim, como que mesmo assim a gente teve o câmbio recuando tanto? Acho que vai crescendo a percepção de que a gente pode ter, de que não necessariamente, colocando assim, não necessariamente uma reeleição do Bolsonaro seria algo visto de forma positiva pelo mercado financeiro. eu acho que é o contrário, acho que o mercado perdeu muito da confiança que tinha. Então, começou-se a discutir, eu vejo isso com muita frequência aparecendo, ah, não, mas talvez, vamos pensar num cenário de eleição do Lula, né, o Lula vai conseguir reproduzir o que foi o seu primeiro mandato lá atrás, que foi de muita responsabilidade fiscal, de reformas, então eu percebo o mercado tentando procurar boas notícias, ou até, quem sabe, vem o nome de centro, já que o presidente está mais fraco, eu vejo aqui na minha, no meu entorno, essas discussões crescendo muito. Qual que eu acho que é o cuidado aqui, né, qual que eu acho que é o cuidado? Primeiro, ah, e aqui um ponto, nos últimos dias nós tivemos discursos do ex-presidente Lula muito ruins do ponto de vista de sinalização da economia, então eu ousaria dizer que parte dessa correção do dólar que a gente teve nesses últimos dias estão associados à questão política e a falas recentes do ex-presidente. É só isso? Provavelmente não, mas eu acho que já está salpicando essas preocupações. Então, o meu ponto é o seguinte, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né, tem analista que acha que o Bolsonaro ganha, tem analista que acha que ele não vai nem para o segundo turno, tem gente que acha que o Lula ganha no primeiro turno, tem gente que acha que ainda tem chance para um candidato de centro, claro, né, sem querer aqui misturar as estações, claro que se crescer um candidato de centro com perfil reformista, a gente pode ter a taxa de câmbio caindo bastante, porque vem a noção de uma renovação da agenda econômica do país, de um fortalecimento da agenda fiscal, das reformas e tal, mas isso está controlado, isso está dado? Claro que não, claro que não, tem muito discurso político ainda para vir, muita fonte de preocupação. Então, finalizando aqui, acho que do ponto de vista internacional, eu não vejo razão para a moeda americana se enfraquecer muito, eu não vejo razão para isso, até porque tem aí toda discussão de possível antecipação de alta de juros nos Estados Unidos e é uma economia que vai bem, obrigada, então, imaginar uma moeda americana super fraca, acho improvável, acho improvável, acho que a tendência da moeda americana é se fortalecer, a tendência do comércio mundial é acomodar, isso também tira, isso também tira, aliás, põe força na moeda americana e penso que aqui dentro todas essas questões fiscais que trazem preocupação e a política cada vez mais no radar dos mercados, então, acho, e com muitas fontes de incerteza, então, acho que a gente ainda tem volatilidades, vão continuar e cada vez mais a política entrando, para o bem ou para o mal, para o bem e para o mal, tem hora que o mercado vai celebrar uma fala aqui, outra ali, um desenho de segundo turno, outro, mas o fato é que está tão cedo, está tão cedo, mas eu já vejo já a política mexendo nos preços de ativos. Então, vou te fazer uma última pergunta, uma última provocação, o Boletim Focus, trazendo 5,04 para o dólar no final do ano e 5,20 para o ano que vem, o que você acha desses números, qual que é o seu número? Olha, eu não vou dizer que eu faço uma projeção, seria forte demais, eu tenho um viés para este ano mais pressionado, agora, de novo, até porque eu acho que a moeda americana vai continuar se fortalecendo, agora, dependendo do cenário internacional, não é um patamar impossível, olha, minha mensagem, no fundo, é a seguinte, eu vejo fatores que limitam um câmbio abaixo de 5, acho que tem muitas fontes de incerteza que limitam de forma duradoura um patamar abaixo de 5, na minha visão, e acho que a moeda vai continuar muito volátil, essa é a mensagem, e pensando no mundo agro, aquela combinação que a gente teve de câmbio super pressionado e commodities também, foi uma combinação muito excepcional, acho difícil isso se manter, não é um cenário ruim para o setor, mas não dá para achar que vai ser aquele desenho de céu de brigadeiro que a gente viu por tantos meses em que, perdão, em que commodities e câmbio os dois numa combinação favorável para o setor, acho difícil a gente ter isso, é importante esse cuidado com volatilidades. Muito bom. Zena Latif, meu muito obrigado a sua participação, a você, por estar disponibilizando esse tempo de bate-papo com a gente, acrescentando, trazendo muitos detalhes importantes, principalmente a sua visão sobre esse cenário que a gente está passando sobre a economia, alguns muito positivos, outros muito negativos, mas, enfim, a gente tem que tentar acreditar num meio termo para que... Trabalhar. É, exatamente, para que a gente possa o mais rápido possível superar crises e sair dessa estagnação que a gente tem visto aí a economia, até em função, obviamente, de toda essa questão da pandemia que trouxe para a gente. Muito obrigado, viu, Zena? Sempre vamos te ouvir. Um prazer. Um prazer. Um abraço para você e até a próxima. Um abraço a todos. Zena Latif, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, muita informação pertinente e importante para a gente analisar aquela pulguinha atrás da orelha. Será que a gente vai conseguir avançar com as reformas da forma que elas estão sendo feitas? Será que a inflação vai ficar sob controle, mesmo num patamar mais alto? Ela vai ser possível de ser controlada ou evitar que isso avance ainda mais? Será que os juros vão continuar aumentando, impedindo os investimentos? Enfim, é muita informação boa, muita informação nova aqui para a gente. E a gente agradece a participação de todos vocês que também estiveram aqui com a gente participando desse momento. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes e outras informações e tem aí o mercado do boi para ser analisado também. Continue com a gente. Tchau, tchau.